E aí galerinha, aqui quem fala é o Cauê galera e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês pessoal Hoje em vídeo aqui estamos em mais um episódio da nossa série de O Paraíso do Baixo Estamos aqui no nosso querido, eu acho que sexto, como sempre eu não sei o episódio que gita galera Sempre eu esqueço mais algum episódio legal aí né Prometo que é um episódio muito, muito legal Pessoal, estamos aqui atrás da nossa querida Carla, nossa querida Carrie Feita por nós, aqui uma mega Carrie, ela está bem gigante Ela trabalhou pouco, vou confessar pra vocês Ela deve ter, não trabalhou muito desde o último episódio Por causa que galera, tem que deixar aqui o Minecraft aberto pra ela poder rodar né Se eu sair, ela não fica aberta Então, ela não rodou muito Mas, vamos ver o que ela já está pegando aqui Ela já pegou bastante terra, bastante pedregulho né Que são coisas que querendo ou não, nas primeiras superfícies ela vai pegar isso né Só pra mais pra frente que ela vai começar a pegar minério de fato Mas, vamos deixar isso e por enquanto a gente vai fazendo as coisas do vídeo né E vai fazendo as coisas que a gente precisa fazer Bom, vou subir na nossa base aqui pra gente continuar as nossas coisitas né Aqui eu expandi ela O que vai ser bom dessa Carrie galera? Que ela vai me dar muita, muita areia Muita areia não Muita, muita terra E é isso que eu estou precisando agora no momento De muita terra Porque eu quero expandir aqui a nossa ilha Eu quero fazer uma ilha mega gigante E aí eu preciso de terra pra poder fazer isso Então, vai me ajudar pra caramba Deixa eu só guardar os itens aqui que eu peguei Né, que é bom a gente guardar Bom, está tudo bonitinho aqui Eu minerei um pouquinho mais Vocês estão vendo até que está com um pouco mais de minério É, fiz uma, fiz alguma, algumas forminalias Uma a mais na verdade, né E, acho que é só isso né Eu peguei alguns minérios É, basicamente é isso galera Não fiz mais nada tão aprofundado Bom, o que eu tenho que mostrar pra vocês hoje galera Eu estava vendo aqui alguns challenges que a gente estava fazendo E eu vi que a gente tem um challenge que a gente pode pegar aqui ó Que é um challenge de pegar 16, é 16 ferros, 16 ouro, 16 redstones e 1 diamante E a gente já conseguiu esse challenge Então, já vou pegar aqui a nossa mega conquista Deixa eu, ó, a gente pegou O que que é essa? Ó, ganhamos, depois eu tenho que ver Eu tô com medo galera, de mudar o mapa Nossa, deu um pulinho aqui E, 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 e E eu perdi a minha carry Então, eu vou tirar aqui Vamos tentar Tá, tirei Agora eu vou botar outra Vamos botar outra aqui E, beleza Deixa eu mudar o mapa Ó aqui o mapa Ó, não, ó Caraca, a carry vai junto? Caraca, eu não sabia Eu não sei se a Olha galera, boa Olha, deixa eu ter esse aqui Peraí, peraí, peraí Galera, será que É, eu tô Não, não, se for o que eu tô pensando Vai me ajudar pra caramba Peraí, vem cá Ó, beleza Desce aqui Cara, se for uma árvore de, de, de Como é que chama aquelas árvores aqui? Que é, ah, eu esqueci o nome É árvore, ah, é a árvore É isso mesmo que eu preciso Galera, é árvore de rubber galera Nossa, eu vou precisar disso muito mais pra frente Velho Por causa que acontece o seguinte Galera, pra quem não sabe É, eu quero mudar os motores, né Lá da nossa carry E os motores que pra eu mudar Eu vou precisar desse rubber Mais pra frente eu explico pra vocês Como é que vai funcionar Então isso vai ajudar bastante a gente, né Então deixa eu voltar lá pro nosso mapa Né, então vamos lá É, peguei aqui É, deixa eu trocar de mapa aqui Pra ver se a nossa carry Se a nossa carry não voltar Eu vou ficar muito bravo Nossa, velho Eu não testei ainda isso aqui, galera Será que a carry volta? Não, não, esse não é Esse é o nosso mundo? Não, não é esse nosso mundo não, Jesus Pronto, voltamos aqui Vamos ver se ela Acho que ela tá trabalhando ali É, é só botar no mapa Que ela trabalha normalmente Beleza, vamos lá É, eu não vi ainda Olha Beleza Aí pra abrir aqui Nossa, a gente ganhou um generator, galera Boa Só que se eu botar o generator O ruim é que Pra tirar ele Eu vou precisar fazer ferramenta Vou botar ele aqui, vai Aí o generator é bom pra caramba, galera A gente vai usar Nossa, legal Boa Não sabia que ganhava essas coisas Fiquei até feliz agora De ganhar um generator Bom Vamos lá O que a gente pode fazer mais pra frente Vamos lá A gente pode fazer também esse Ou que alguma coisa aqui Que Não sei como é que faz A gente pode tentar fazer Bom A gente precisa fazer aquela missão Então a gente vai ter que começar a pegar Um pouco de aranha, né Então eu tô vendo que A gente vai ter que Meio que ir pra caçada Né Eu tô com É, legal que eu tô indo pra caçada Com Sem comida, né Então Beleza O Cacá tá querendo pegar aranha Só que Sem comida, né Ele vai ter que pegar Pelo menos, galera É, é Vai ter que pegar aranha pra caramba Deixa eu ver se eu tenho comida aqui Tem um É, tem um Mascairinhas que a gente pode cozinhar Mais pra frente Então deixa eu cozinhar aqui rapidamente Só pra gente ter uma comidinha Pra gente ir não morrendo Bom O que a gente pode também fazer, galera O que eu tô pensando em fazer É ou fazer esse daqui Que é Que a gente precisa fazer esse item O Cací Ou tentar fazer também O do Pulverize aqui Que eu acho que é mais vantajoso pra gente Eu não quero mexer ainda com esse daqui Que é o Que é o outro O Tinkers Mod Por causa que pra ele Agora no momento é meio complicado A gente vai precisar de alguns itens aí Então vai ser um pouco complicado pra gente Mas é melhor a gente focar esses dois De primeira mão, né Só pra gente tentar Evoluir mais rápido, na verdade É mais essas coisas Beleza Acho que eu já peguei comida suficiente Pra essa noite Vamos lá Tentar matar o Caraca Olha eu dando uma de louco Já tô com a armadura já Tô até com vida Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vem, vem aranha Vem Beleza Já foi Já matou essa aranha aqui Vem Boa, peguei mais duas Caraca Tá, vamos atrás de aranha Eu não quero esqueleto Nossa, meu Deus do céu Algo ruim Vem aranha Ali, ali, ali Aranha, vem Vem aranha Opa Nossa, aqui é Agora vai comer Nossa, velho Eu queria aranha Nasceu aranha aqui Agora vamos fugir Ai, meu Deus do céu Ai, caraca Nossa, quanto corpo é ali Meu Deus do céu Beleza Só empurra pra longe Beleza Deixa eu explodir Agora quantas aranhas A gente vai precisar Essa é a moral Que a gente... Caraca Caraca Ai, não, não Não Caraca Meu Deus Quebrou até a minha porta Meu Deus Tá complicado aqui Opa Nossa, velho Peraí Deixa eu ficar aqui Ai, eu vou tentar fugir Vou tentar fugir Caraca Tá muito perigoso a noite Tá perigoso demais, galera Caraca Velho Tem que esconder aqui Beleza Ninguém me seguiu Ninguém me seguiu Eu acho que eu vou durar a noite aqui Ah, não Não, você tá brincando comigo Calma Eu tô sem picareta Calma, ele vai ficar ali Caraca, velho Tem um esqueleto ali, velho Eu tenho que esperar a minha vida recuperar E a gente bate nele Sai daqui Beleza Caraca, velho Mano, essa noite tá... Mas a gente tem que sair só a noite Porque de dia Nasce pouca aranha aqui, galera Só a noite mesmo Que nasce bastante mob hostil, né Tá, tá recuperando aqui aos poucos Vamos subir lá Tentar matar esse... Nossa, quanto tem ainda de... Caraca, eu tenho que ver Eu acho que eu tô com o maior pouco De... De negócio na minha espada, velho Tá, beleza Tô vendo aqui Esqueleto deve estar por aqui Caraca, velho Eu só tenho uma escada pra ir Beleza Vamos lá Corre, corre Vamos voltar, vamos voltar Ó teu... Vem cá, aranha Vem cá, aranha Morre Boa Ah, não droppou nada Sobe por aqui, galera Depois eu arrumo Quando tiver cedo, eu arrumo Boa Conseguimos, galera Ufa Caraca, foi difícil essa noite aí Pegamos 13, né É o 13 ou 18? É 13, né? Porque tá ruim ali de ver Mas eu acho que é A gente vai precisar pegar um pouquinho mais, eu acho Porque precisa fazer assim, ó É, vai ter que pegar um pouquinho mais Ou a gente... Ou a gente derre... Não, não Acho que derreter não vai dar, ó Bom, galera Voltei aqui É, já ficou de dia Eu tava pegando algumas coisas aqui E, mano Caraca Velho Na mored A gente precisa... Eu tava até perdi, mano Eu tava minerando um pouco também E... Eu percebi que a gente vai ter que pegar mais... Mais também Vamos ver se... Mais também Mais um pouco de aranha Aqui, aranha Boa Eu acho que... Mano, o bom da aranha, velho É que ela não morre no sol, né Então... É tipo... Ela não morre se... Se tiver queimando, né Porque é meio estranho isso, né Mas é bom Beleza Vamos ver se a gente acha mais aranha por aqui Vamos... Vamos pesquisar E... Eu vou precisar mais 3 Mais 3 linhas É, mais 3 linhas Cara... É... Pra poder... A gente vai poder fazer o... 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 Ai, caraca Caraca, mano Ah, não Não acredito Que a gente não vai achar mais nenhuma Mano Ah, não Galera Eu vou ficar bolado Se a gente não achar, velho Caraca, velho Eu vou ficar bolo, Dead Caraca Não tem mais nenhuma aranha, velho Nossa, a noite... A noite é lotada de aranha Quanto de dia Eu só tenho Eu achei uma Caraca Olha Que isso Ó Olha aquele item lá, velho Ó O que faz ele? Não sei Fica na... Ah, beleza Achado e roubado Que perdo... Oi? É, beleza Achei Mas não Ah, galera Eu vou ter que esperar ficar a noite, galera Hum... Não tem mais aranha, não Nu Vou ter que esperar ficar a noite, galera Vamos lá Bom, galera Voltei aqui É... Vamos lá Bom, já... Já tá de noite aqui Caraca Eu tive que ficar um bom tempinho Mexendo aqui nas minhas outras coisas Acho que até melhorou um pouquinho mais lá, velho Beleza Vamos lá Bom, vamos... Vamos matar um pouco De aranha Porra, se a gente cata Beleza Acho que falta mais uma Sai, esqueleto Cara, o que dá raiva é esses esqueletos, velho Sai, esqueleto Sai, esqueleto Matei Boa Beleza, vamos lá Deixa eu comer aqui E aí a gente... Falta mais uma Ah, eu acho... Não, a gente que... Ah, não Falta só mais uma Que são nove, né Certeza Tá, vamos matar só aquela Eu acho que... Ó, tem duas aqui Caraca Mata, mata Ah, não dopou Vem, 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 vem Só vem, só vem, só vem Beleza Ah Matei Caraca, não tá dopando Ah, não Não acredito Eu matei três e não Tropou, velho Caraca Tô azarado hoje, hein Vem Nossa, já tem um... A dupla aqui Caraca, eu duplo aqui Beleza Galera, vamos voltar aqui Que eu não quero morrer Nossa O ruim da noite É que vem muito, muito mob Galera Muito mob mesmo Mas beleza Vamos subir aqui E aí a gente começa a... A fazer a última coisa, né Pra gente poder ter aquela mesinha Que eu não faço a minha ideia que faz Mas é importante porque o mod tá pedindo Então se o mod tá pedindo é importante, né Beleza Vamos subir aqui Beleza, vamos lá É... Pra poder fazer ela A gente vai ter que fazer aqui Esse negocinho aqui, né Que é assim Beleza A gente fez dois A gente vai precisar agora pegar Tábua Que tem provavelmente aqui E vai precisar também pegar É... Stick Que a gente tem também aqui Eu vou ter que fazer mais stick Tá, beleza Fiz mais stick Bota stick Stick aqui Bota aqui Bota aqui E bota as negócios no meio Assim Ah não O que que tá... O que que tá de errado? Ah não É dois É dois Opa Me confundi Caraca Eu ia falar pronto Faltou mais a teia Beleza Conseguimos fazer o nosso... O Kaixi aqui Que é... Não sei Eu acho que é assim que fala o nome E vamos ver se a gente já conseguiu o Challenger Disse daqui, ó 61 Beleza Cadê o O Kaixi? Beleza Conseguimos Ó, a gente pode escolher qual que é melhor Ai, mano Vai, vai essa Beleza Ganhamos 54 de Apatita E 4 Urânios, né Ó Beleza Eu quero ver o que que a gente ganhou aqui dentro, galera Vamos ver Ó Ah, a gente ganhou mais um... Mais um... Mano Mano, já tô cheio de mundo, velho No Mais um mundo que a gente ganha, galera Bom Eu vou colocar esse item aqui Porque eu não sei o que ele faz, né Ó Deve fazer alguma coisa bem interessante Que não sei o que faz É, não faz nada De primeira mão não faz nada Mas é... Mais pra frente a gente vai descobrindo o que faz, galera Bom, o vídeo de hoje vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado A gente não fez muita coisa A gente só, é... Fez mais alguns challenges, né Pra gente ficar bem boladão Conseguir evoluir Lembrando que se você gostou desse vídeo Deixe seu gostei Se você quiser que essa série seja diária Então comente aí embaixo Que ajuda, galera Então muito obrigado a todo mundo que assistiu Um grande abraço do KB Fiquem com Deus E até mais Tchau 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 Tchau